Olá pessoal, estamos aqui com essa bancada elevada, tá? Ela é suspensa do chão, com um negócio bacana, muito legal, porcelanato assentinado, né? Imitando aí o granil mármore até, com um negócio bacana, elevado porque ela é suspensa, que eu estou dizendo. Não tem nada segurando, tá? Aqui, ó. Ela é toda suspenso, tá? Ficou bacana. Aí você está passando pelo nosso canal, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal Arte Alex em Porcelanato.